Casa frila, casa frila vai começar, casa frila, casa frila vai começar, mais um. Passeando por alguns lugares, dentro e fora da minha praia, eu resolvi juntar alguns amigos, amigos de amigos, conhecidos, convidados, especialistas, todo mundo pra trazer a sua singela opinião sobre assuntos que provavelmente já estiveram nas suas discussões de família, de relacionamento, de bar ou do trabalho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Casa Frila, um projeto da Casa do Pai Jorge com o Grupo Frila. Eu sou o Jorge Pedreira, sou publicitário, marqueteiro, escritor de guardanapo e curiosão, o famoso fofoqueiro romântico por opiniões alheias. E como qualquer opinião alheia, pessoal, ninguém pediu pra você concordar com ela. Bom, pessoal, mais uma vez eu tô muito feliz em fazer um programa aqui pra vocês, desculpem a demora nesses últimos tempos e consegui reunir duas pessoas muito maravilhosas na minha vida, duas pessoas muito importantes, tanto na cidade onde eu cresci, tanto na cidade onde eu cresci muito intelectualmente, psicolaticamente, fisicamente, financeiramente, que foi o Rio de Janeiro. De um lado do seu fone eu vou estar falando com a Ana, a Ana Detter, que ela é psicóloga clínica e empresarial há mais de 25 anos, maravilhosa, gêmea, não de signos, de vida mesmo. Ela é irmã da Dona Rita, tia da Isa, mãe da minha melhor amiga, a Babi, também é professora de psicologia, trabalhou bastante tempo com o sistema educacional. Hoje, além de espalhar charme, carisma e paciência pelo mundo, também atende todos os tipos de dúvidas sobre medos e angústias e sonhos. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Jorge. Puta, pra mim é um prazer enorme estar aqui. Primeira vez que eu tô gravando um podcast. Adorei esse convite. Obrigado. E essa experiência. E já vi que a Carol também eu vou gostar dela. Tenho carisma lindo. E vamos aí. E do outro lado, a Carol. A Carolzinha Alves. Cara, eu sou muito apaixonado pela Carol. Ela é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. É uma artista. O Rio de Janeiro me apresentou ela como maquiadora, mas depois eu fui descobrir que ela também é chefe de cozinha. Ela é dona da porra toda, a mãe da Ana Luísa e do meu melhor amigo carioca, o Teuzinho. Mãos de fada pra pintar rostos ou pra chefiar a cozinha. Ela aperta os melhores abraços que eu já vi e outras coisas também. Carol, que saudade de você. Tudo bem? Ai, que saudade. Tudo bem. Cara, tô muito feliz por esse convite. Também é meu primeiro podcast. E vamos lá, vamos lá. Cara, eu adianto que vocês duas demoraram pra fazer um podcast, porque eu acho que a ferramenta é a cara de vocês. E, assim, se vocês entrevistarem pessoas, sorte a delas. Mas se vocês falarem vocês e vocês mesmos, vai ser muito do caralho, porque vocês têm muita coisa boa pra passar pra gente. Agora, como curiosão, mas também apresentando vocês pro mundo. Ana, fala pra mim como é que foi o seu primeiro frila. Você lembra do seu primeiro job, assim, até você chegar hoje, onde você tá? Como que você começou a trabalhar, assim? Lembro, né, Jorge? Faz pouco tempo, né, menino? Meu primeiro job foi numa fábrica de laje pré-moldada. Eu era desenhista, tu acredita? Que irado. Que irado, né? E, puta, não tem nada a ver com psicologia, né? Geralmente, quem gosta das áreas humanas não gosta muito dessas áreas de exatas. E, depois, eu passei a ser vendedora. Então, eu vendi tudo que você pode imaginar, eu vendia. E aí, começou a se relacionar com gente de uma maneira mais direta. Exatamente. E o pessoal gostava, viu? Eu vendia muito, meu. Muito. E, Carolzinha, você lembra do seu primeiro frila? Você já sempre gostou de pintar pessoas ou não? Você começou por um outro lado? Conta pra mim. É, eu comecei de, por vários lados, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 14 anos, eu resolvi que eu precisava ganhar o meu próprio dinheiro. Aquela coisa de buscar independência, adolescente. E trabalhei numa casa de festas, como animadora. Eu ganhava pouquíssimo, eu trabalhava muito e eu odiava. Então, eu trabalhei pouquíssimo tempo. E, com 16 anos, eu tive meu primeiro trabalho com carteira assinada. Eu trabalhei numa multinacional. E foi incrível, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Realmente, eu pude sentir minha independência. E foi o início da minha trajetória. E depois, fiz várias outras coisas. Eu também já trabalhei vendendo. Eu já trabalhei como gerente numa loja. Eu nem sabia ser gerente. Mas me colocaram lá porque acharam que... Você estava pronta. Eu me sairia bem. É, mas não me saí bem. E depois, eu estudei design gráfico. Eu me formei. Eu trabalhei quase 10 anos como freelancer mesmo. Nunca trabalhei em agência nem nada. E depois, virei maquiadora. E foi uma coisa que aconteceu. Assim, não sei nem te explicar. Acho que é bom ressaltar que você não é simplesmente uma maquiadora. Para mim, você é a melhor maquiadora que eu já vi. Você já me transformou num monstro em pouquíssimo tempo. E você trabalha numa casa pouco conhecida pelos brasileiros, né? Conta para a gente um pouquinho. É, pois é. Poxa, obrigada pelo elogio. Eu, quando estava já no finalzinho, assim, da minha carreira como designer, eu precisava fazer uma coisa nova que fosse diferente, mas que fosse ligada à arte. E eu já fazia cursos de maquiagem. Eu já tinha feito várias coisas, vários cursos para mim, né? Como hobby. E aí, eu vi que tinha uma oficina na Rede Globo e me inscrevi. E passei. E estou lá há 10 anos trabalhando como maquiadora. Realmente me encontrei, assim, na minha profissão. Maravilha. E, Ana, agora indo para o lado um pouco mais técnico. É mais ou menos isso? Então, a intuição, assim, a arte já estava dentro dela, já está dentro da gente. A intuição é alguma coisa que a gente já carrega? São certezas nossas ou não? Na verdade, são coisas que a gente não prestou atenção e a vida resolve colocar no nosso caminho como um direcionamento. A intuição, ela é esse GPS que a gente tem e que, às vezes, a gente não escuta mesmo. Mas o que a Carol está falando é de vocação. E a vocação é o chamado, né? O chamado da alma. É muito bom quando a gente descobre esse chamado. Então, você descobre ali um talento, algo que você vai trabalhar na via fácil. Então, as pessoas que trabalham com a vocação, geralmente, até têm dificuldade de cobrar. Porque acham que, para a gente cobrar, a gente tem que ralar muito, tem que ser difícil e não é. Então, putz, quando a arte já faz parte, é uma delícia, né? A gente deixa fluir, simplesmente. E você só vai lapidando, lapidando. É muito lindo. E, o Ká, conta para mim uma coisa. Quando você chegou nesse mundo novo, assim, né? Nesse mundo da arte. E a arte, ela é vista de várias formas. E acho que a arte também é um dos movimentos que mais sofre preconceito de quem não entende o que é a arte. Porque, quando você não entende a arte, você gosta de julgar ela de uma maneira como se você fosse dono da razão. É fácil mesmo, assim, a gente conversar com quem não entende de arte? Ou a arte é para todos de uma maneira, tipo... Não, se você não fala na minha bolha, a gente não vai conseguir direcionar um caminho, a gente não vai conseguir ser amigo, a gente não vai conseguir trabalhar. Ou entra nessa lacuna dela de, eu tenho talento, mas eu não sei cobrar do meu talento. Como que é viver da arte? Conta para mim. Olha, eu acho que a arte é para todos, sim. Eu acho que a gente tem várias formas de expressar isso, principalmente agora, agora não, né? Mas com a internet, você consegue conversar muito por vários caminhos, mas essa coisa de não conseguir cobrar realmente é muito difícil. E é muito verdade, porque eu sempre tive muito essa questão de eu só consigo fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tanto que eu fiz várias coisas e eu não segui. Eu realmente só consegui seguir um caminho que eu gostasse muito, que eu fosse muito apaixonada. E eu acho que isso cai muito naquilo de... Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo é meu ganha-pão e eu preciso fazer, então eu sou obrigada a fazer isso, né? Porque é o meu trabalho, eu tenho obrigações, eu preciso seguir regras, eu preciso seguir várias coisas, mas ao mesmo tempo é minha arte. Então, é um pouco conflitante nesse aspecto, mas eu acho que eu consegui me encontrar um pouco ali, até porque eu preciso, sim, de um pouco de rotina para conseguir focar nas coisas que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo é delicioso você poder ganhar dinheiro com a sua arte, né? Eu acho que é o principal. Total, total. Até porque, por mais que gostamos de comunicar muito, pagar boletos ainda é realmente uma função que a gente precisa executar, né? E não tem muito como fugir disso. Não, não tem muita opção. Você tem a opção de não pagar, mas também você vai ficar totalmente pendurado. Exatamente, eu acho que o caminho não é bem por aí. E, Ká, conta para mim uma experiência que eu acho que é das suas obras de arte, uma das que eu mais gosto. A maternidade e o Teuzinho. Nessa pandemia, acho que você teve que reinventar a sua arte. E também quero que depois você já passe a bola direto para a Ana. Como que a gente coloca num patamar que o patriarcado gosta de julgar, ou gosta de pegar as mulheres e colocar nesse bolo de mães. Mães são uma função que precisam ser executadas por mulheres. Mães são uma coisa que as mulheres têm que fazer sempre. É sempre a prioridade delas. E, na verdade, é isso que você falou. Acima de tudo, para mim, você é uma artista, uma cozinheira, uma designer, uma maquiadora e mãe. Então, assim, mãe para mim é só um dos seus grandes fatores. Tudo mudou? Nada mudou? Como continua essa sua nova arte aí? É, eu acho que tudo mudou, mas foram mudanças positivas, né? É claro que, assim, eu tenho milhares de obstáculos, porque é muito difícil para uma criança, né? O Theo tem seis anos, então é muito difícil. Eu acredito que seja muito mais difícil para ele lidar com a pandemia do que a gente, porque, bem ou mal, nós temos os nossos escapes, a gente pode... Redes sociais, a gente fala com a família, a gente fala com os amigos, e uma criança de seis anos, não. Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem redes sociais, então é a criança e os pais, né? Então, está sendo um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, eu estou conseguindo observar mais a questão de educar o Theo da forma que eu acredito, né? Que é uma educação com mais sensibilidade, com acolhimento, com escuta, e eu tenho lido muito sobre isso. É realmente uma coisa que eu tento colocar em prática todos os dias, porque, principalmente para o Theo, que é autista, então, ele é muito diferente essa relação, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero trazer para ele uma realidade completamente inclusiva, eu também tenho que respeitar as limitações dele e várias outras coisas, as manias e as coisinhas dele. Então, conviver com ele 24 horas por dia, né? Sem estar na escola, sem ter que seguir uma rotina e horário de almoço, eu tento não me cobrar muito nessa questão da hora de dormir, na hora do almoço, porque eu acho que ficaria muito difícil para ele continuar seguindo um ritmo sem estar na rotina que ele vivia antes, né? Mas eu, essa coisa de estar com ele realmente 24 horas por dia está me trazendo um olhar muito mais sensível em relação à personalidade dele, coisas que a gente não nota tanto quando está dentro de uma rotina, né? Então, assim, está sendo desafiador, mas está sendo muito gostoso também. É isso, Ana. A rotina ajuda, a rotina atrapalha, e a rotina é uma diretriz da nossa arte como mãe, como psicóloga e como uma pessoa que sofreu bastante na pandemia tentando ajudar sistemas educacionais a continuarem funcionando. Conta para mim. Sim, está sendo ainda um desafio bem grande. Mas quando a gente entrou na pandemia já em 2020, o que eu pude perceber é que a gente acabou voltando para um lado muito primitivo, que é ficar com os filhos 24 horas por dia, coisa que a gente não fazia já há muitos anos, nem nossas mães. Sim, sim. Lá atrás, né? Só nossas avós. Então, quem conseguiu fazer disso uma arte, a arte da observação, inclusive de observar-se a si próprio, porque a gente se vê muito nos filhos, né? Olha a minha filha linda ali. Então, a gente consegue extrair um aprendizado muito grande, a gente vai evoluindo com isso. Agora, quem entrou em conflito e falou, não suporto, não aguento, quem vai educar meu filho é o professor, isso não é uma tarefa de paz, aí é como tomar um monte de capote na cabeça, porque não está indo a favor do fluxo. Precisa entrar nesse fluxo mesmo, pegar a onda. E aí não é difícil. Ah, não? Não é difícil. Porque você consegue... Eu sempre vi isso na minha vida. Nada é por acaso. O que a gente precisa aprender? Por que a gente teve que voltar um pouco, mesmo com o evento tecnológico, que antigamente não tinha, né? Mas a gente teve que voltar e estar muito mais dentro de casa. Eu vi muitas pessoas arrumando a casa e conseguindo descolar cantinhos que nem sabiam o que tinham dentro de casa. Sim. Começaram a fazer... Portais, portais de reflexão. Exatamente. Achei o meu vaso, achei o meu cantinho, o meu espaço. Aqui bate sol num período que, nossa, é outra coisa. E não sabiam. E estão curtindo, estão arrumando a casa e agora compram tudo pela internet. Então, tem agora milhões de reformas maravilhosas. Inclusive, quase todas as casas agora têm um escritório. Então, é uma inovação que eu estou achando bem positiva. E quando a gente fala de reformas, acho que a gente fala também de reformas internas, né? Cá, assim, eu sinto muito que desde que, pelo menos desde que eu te conheci, você sempre foi uma pessoa revolucionária nas suas certezas. E isso causa um impacto em todos, né? Assim, é uma coisa que, quando a gente tem uma opinião muito forte e opiniões fortes e embasadas com conhecimento, são diferentes de pessoas que acreditam muito na sua opinião. Isso acho que é uma coisa bem legal de ressaltar. Quando a gente fala dessas reformas que a gente faz internamente, qual que você acha que foi o seu principal desafio, desafio da Carol, nesse momento de que, nossa, eu não estava preparada, talvez, para esse novo momento, mas eu estou vivendo de uma maneira que, nossa, eu estou conseguindo fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, estudar saúde, estar mais perto da minha avó, consegui estar vivendo mais ou menos, mudei de apartamento. E aí você começa a entender que, no meio daquele problema todo, você fez diversas revoluções no meio desse caos. O que você acha que foi a chave aí, nesse período maluco, que você sentiu que a Carol de antes falaria, nossa, se eu tivesse que confrontar com a minha Carol de três anos atrás, ela não ia acreditar o quanto eu evoluí tão rápido? É, eu tive uma questão também que, quando começou a pandemia, eu estava fazendo terapia, né? Na verdade, eu continuo fazendo, mas eu já estava fazendo há uns três meses, né? Eu comecei a fazer análise pela primeira vez, eu já tinha feito outras terapias, mas eu nunca tinha feito nessa linha. E isso me ajudou muito, mas isso também trouxe muitas transformações na minha vida. Então, eu me mudei, eu morava com a minha mãe e com os meus filhos, então, logo no início da pandemia, eu resolvi que estava muito difícil conviver com toda a família. Então, né, todo mundo antes tinha, cada um tinha o seu trabalho, a gente se encontrava de vez em quando, às vezes conseguia sentar para jantar, mas não era aquela convivência 24 horas. E aí, eu notei que é muito puxado. Então, eu resolvi que eu precisava sair daquela casa. Até mesmo para manter uma relação boa com a minha família, eu precisava me afastar. Né? Então, ir para os meus filhos também. Enfim, eu estava numa situação muito confortável ali e eu acho que eu precisava encarar um pouco um desconforto para fazer uma grande mudança. e estava na hora e eu achava que eu não tinha como fazer isso, eu achava que eu não tinha como bancar isso e foi quando eu parei e percebi, eu falei, epa, peraí, eu tenho sim como bancar. Por que eu nunca ia? Eu comecei a procurar nos aplicativos, nos apartamentos, eu falei, gente, eu posso pagar isso aqui. Por que eu nunca vi isso antes? Por que eu nunca fiz isso antes? E foi quando eu finalmente me mudei e foi tudo muito mais fácil do que eu poderia imaginar. Eu acho que talvez eu nem teria parado para imaginar muito como seria isso antes. Então, era uma questão que eu nunca tive antes e eu me desafiei e encarei porque eu nunca achei que eu conseguiria lidar com os meus filhos. Enfim, a minha mãe sempre trabalhou fora e minha avó sempre cuidou de mim. Então, isso se repetiu, eu trabalhando, minha mãe cuidando dos meus filhos e aí a gente vai reproduzindo esses padrões e vai achando que essa é a maneira certa das coisas funcionarem e aí a gente percebe que não. Vem uma pandemia aí na nossa cabeça que faz as coisas mudarem. E eu acho que essa grande mudança na minha vida foi justamente encarar os meus desejos e as minhas vontades. eu percebi que eu nunca tive vontades, eu nunca dei importância para elas. Talvez eu nunca tenha me permitido querer e eu passei a me permitir. E essa eu acho que foi a grande mudança. Eu dar importância para as coisas que eu quero e fazer acontecer é para mim, né? É isso, é isso. Começou a se escutar, né? Que lindo. E Ana, indo exatamente nessa linha o que que então deixa a gente tão borrado assim? É que o mundo está muito apressado? É que a gente não está enxergando direito? É que eu deveria estar prestando atenção na paisagem, mas eu estou aqui dentro de um livro, de um aplicativo, de outra coisa. Eu não posso estar perdendo tempo. O que que borra tanto a nossa visão além da miopia? Olha, sabe qual foi a primeira coisa que acabou além da miopia e do astigmatismo? Verdade, tem. Tem essa. É, também tem. A primeira coisa foi tirar o entretenimento. Não tem mais cinema, não tinha mais teatro, não tinha mais show, nem nada disso. Barzinhos. Então, nós somos obrigados a nos observar. A nos conviver. Exato, nos conviver e olhar com uma lente de aumento para as coisas, porque agora a gente ficou muito perto, né? Então, isso faz com que a gente descubra automaticamente quem somos nós. o que que eu quero? O que que eu não quero principalmente? Que é a primeira coisa que vem. E quando... Porque, desculpa, porque eu acho que a gente aprende a não querer as coisas que os outros não querem. Eu acho que entra muito nessa de que ah, eu nem quero isso, eu não preciso disso e tem alguma coisa, sei lá, no seu subconsciente, no seu inconsciente, lá dentro, o Jorge, criança, criança livre, falando assim, não, mas você sempre quis, você não está querendo agora, por quê? O que que foi que você viu por aí que você não quer mais isso que você quis a vida inteira? A vocação está aí, bem nesse momento aí, lá atrás. Então, quando a gente entra nessa roda viva e nós, né, da minha geração para frente, da Carol também, a de vocês também, nós tínhamos muitas atividades. 500 mil atividades. Então, o que que você vai fazer? Você precisa estar fazendo alguma coisa. E o nada fazer assustava demais. Então, eu ficava com o cara devagar, como assim você não está fazendo nada? E a pandemia fez com que a gente tivesse uma nova visão sobre esse nada fazer. Que, na verdade, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Difícil a gente estar nesse nada fazer. Uma vez, eu tive uma aula de paraquedismo e eu descobri o que que era o nada fazer. Porque, quando você está em queda livre, tem momentos que você precisa nada fazer. não é não fazer nada, é nada fazer. Porque você tem que estar consciente do que está acontecendo. E se você fizer algum movimento, nossa, você vai dar um looping ali que você não quer. Exato. Então, é aprender a fazer esse momento silencioso, porém, consciente. É de uma riqueza impressionante isso. É lindo demais. É, eu acho que, talvez eu seja muito perturbado ao ponto de eu acreditar que eu não preciso de ninguém para eu me irritar. Eu acho que eu me incomodo o suficiente sozinho e eu acho que eu me atrapalho o suficiente sozinho. Eu me saboto o suficiente sozinho. Eu tenho medo de mim mesmo sozinho. Claro. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco e acho que isso faz parte de uma coisa que a gente tenta se analisar o tempo inteiro. A gente precisa se analisar o tempo inteiro ou a gente precisa que alguém analise a gente? As duas coisas. uma coisa é o que você acha que você transmite e a outra coisa são as testemunhas da sua vida que dizem o que realmente você transmite. Então, quando a gente faz esse pareamento, aí você tem uma realidade. É muito importante o feedback alheio. Mas, como você disse, a gente andava sempre no bolo. Onde está todo mundo indo? Quando a gente sai desse coletivo e entra no indivíduo, aí a gente começa a se diferenciar. mas tem uma frase do Steiner que eu acho maravilhosa que é assim, o autoconhecimento só te é dado quando você adquire genuíno interesse pelo outro. Então, você não vai se conhecer simplesmente para ser melhor e mesmo assim sendo melhor do que você mesmo já foi, mas melhor para o outro, melhor para o meio porque é lá que a gente vive. Essa época das cavernas já passou faz bastante tempo. E eu acho que a gente insiste em voltar para essa época das cavernas. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente precisa se martirizar para a gente se sentir que a gente está fazendo alguma coisa. Acho que a gente precisa sofrer. Sabe de onde vem isso, Jorge? Lá da igreja católica. Pecadão, pecadão, se você tiver... Mas assim, acho que até entrando nesse ponto, acho que quando a gente fala muito do pecado da igreja ou das coisas que fizeram a gente aprender, nem empurraram na nossa goela do que era certo, tem algumas coisas que me irritam bastante. Aprendi com uma amiga que eu gosto muito, por exemplo, que magra não é elogio. E isso para mim foi uma chave de que, bro, para minha avó é isso, entendeu? Para minha avó ela não pode... Coitada, arranca o miolo do pão sem a necessidade nenhuma porque ela não pode ouvir. Eu ouvi também em um outro caso aquelas pessoas que têm muita dificuldade de aceitar a propriedade. então é aquele caso da mãe que, sei lá, está acompanhando a filha e a filha fala não, eu tenho 41 anos a mãe dá um soco na perna da menina porque ela fala não, se você falar que tem 41 eu vou ter quantos anos? Meu Deus do céu, a senhora está ótima. O que faz a gente se sentir tão confuso assim com a gente, essa insegurança, Ká? O que você acha que faz a gente ter tanto medo da gente? É, eu acho que a sociedade cobra, né? A sociedade cobra isso. a gente está inserida inserido num contexto que a gente precisa ser seguir uma fórmula, a gente precisa seguir um padrão, a gente precisa fazer de um jeito para que as coisas deem certo. Só que isso não é real, né? Então, a gente cai muito nessas armadilhas de que a gente acaba tentando ser uma coisa que a gente nunca vai ser. E não é que assim, não, você pode ser durante um tempo, de repente eu preciso emagrecer muito porque eu preciso estar de tal jeito. Só que você não vai conseguir se manter dessa forma, porque, talvez por causa do seu biotipo, ou talvez porque não faz parte da sua rotina, você não consegue viver o resto da vida fazendo uma dieta, sendo que antes você tinha uma outra rotina, você tinha um outro cardápio. Então, assim, é impossível, é impossível. e a gente está sempre tentando ficar um pouco mais parecido com o que é aceito. E isso é muito difícil. A gente tenta ficar se encaixando no impossível, no que não é nosso. A gente vive desejando uma parada que, cara, a gente não precisa. Mas isso vem da nossa necessidade, isso é necessidade, não é desejo, de pertencimento. Todo mundo tem isso. Então, você vê, é o coletivo, mas é o indivíduo ao mesmo tempo. E quantos adolescentes, nós já passamos por isso, o que o meu grupo adolescente faz e para eu me sentir pertencente eu tenho que fazer também. E aí eu começo a fazer aquilo que não tem nada a ver comigo, é como a Carol falou, não é sustentável, é como uma dieta, não é sustentável, não é para você. Tudo que for para você, que te fizer bem, você consegue sustentar. A gente vive de ritmo, então precisa imprimir um ritmo que você consiga levar. E isso é individual. Então, claro, a sociedade é formatada em cima de muito preconceito e imagens já pré-concebidas. Enraizadas, né? Enraizadas. Então, a gente precisa desenvolver esse lado individual, a individuação, não o individualismo, que é bem diferente, para a gente poder se tornar quem a gente realmente é, para então mostrar para a sociedade, para o teu grupo, como é bom e como você pode agregar sendo diferente daquele... Sendo você. Exatamente. Sendo você. Exatamente. E assim, também, como qualquer pessoa normal, ou como qualquer pessoa, não é nem pessoa normal, como qualquer pessoa, a gente está muito mais suscetível a errar se a gente ficar desejando o impossível do que a acertar. Com certeza. Então, a gente vai ter sempre frames e faíscas de momentos oportunos, de momentos de êxtase total, ou então a gente gosta de pegar e sentar na nossa própria autossabotagem. Eu acho que a gente gosta de se cobrir. Essa cadeirinha é uma delícia, chama bem a zona de conforto. A autossabotagem, ela vem justamente por isso. Eu preciso fazer algo, mas não é o que eu quero. E quando a gente consegue trocar o não consigo pelo eu não quero, aí você pega a responsabilidade para você. Então, é assim, ah, eu não consigo terminar aquela relação que faz mal para mim. Não é que você não consegue, você não quer. Você não está afim. Então, beleza. Vai ver, então, por que você não quer, por que você ganha com aquilo, porque geralmente tem ganho. A gente tem ganho até com doença. Sim. Imagina. Eu acho que esse seu gancho é uma coisa muito legal, porque a gente coloca num fator da relação, por exemplo, e acho que tem esse desejo do eu quero pertencer, eu consigo, eu não deixo. Quando você fala que a gente está tentando terminar alguma relação e aí realmente ela acaba terminando e você volta para a sua zona de segurança. A sua zona de segurança pode ser seus familiares, seus amigos, as pessoas que... Seus vícios. É, exato. E aí você consegue. Aí quando você consegue sair daquela situação, você vira para alguém e fala, gente, superei, estou bem, estou do caralho aqui, e vamos para cima, o mundo está girando, vou viajar, vou fazer um mundão, vou fuder a porra toda. E aí de repente você faz aquele mesmo movimento que você fez todo o seu cerco acreditar que você tinha superado e você volta a dar aquele seu passinho para o lado, volta para o seu medo ou volta para o seu conforto, não sei. É isso, mais ou menos? A gente gosta de fazer quem a gente ama de otário ou realmente a gente tem esse pedaço de eu não tenho certeza do mundo, mas eu vou por esse caminho que é mais fácil. É, eu acho que tem, a gente tem um defeito muito grande que é trabalhar com expectativas, mas tem a questão de você depositar no outro a responsabilidade de ser feliz, a responsabilidade de viver plena e a gente esquece que você não tem como fazer isso, o outro não pode te fazer feliz, né, você precisa descobrir isso sozinha e eu acho que isso, o ser humano tem uma grande dificuldade de viver sozinho porque, obviamente, nós temos milhões, assim, a sociedade diz que a gente tem que casar, ter filho e o casal é a forma certa de você viver, né, a sua felicidade, mas na verdade não, eu acho que quando a gente para de depositar essas expectativas que o outro cumpra, né, pra você, imagina, como é que você pode querer que uma pessoa te faça feliz, tipo, é sério, essa pessoa realmente é ela que vai ser responsável pela sua felicidade, será que isso tá certo? E por que não você? Por que você não pode fazer isso sozinha, né, e... Por que você não pode ficar feliz se eu já te vi feliz, né, como assim você não consegue ficar feliz, assim? Exatamente, exatamente, eu acho que é uma chave, né, porque a partir do momento que você descobre que você consegue fazer isso sozinha, a coisa flui muito melhor, você consegue, inclusive, ficar sozinha, ou então ter relacionamentos em que você não precise ficar esperando a pessoa fazer algo por você, né, você simplesmente tem alguém que tá ali te acompanhando, só vai acrescentar, mas você não precisa de alguém que te complete, né, você pode se completar sozinha, e eu acho que é aí que a gente cai em muitas armadilhas, né, porque a gente tá sempre esperando que o outro cumpra as nossas expectativas, né, a gente tá sempre esperando que alguém, né, cumpra essa demanda, sendo que isso é responsabilidade só sua, então, eu acho que por isso que a gente cai nessas armadilhas desses relacionamentos que vão e que voltam, porque falta entender que só você pode ser responsável por uma coisa que é sua. Total, total, e até indo nesse lado de expectativas, eu acho que a gente também demoniza o medo de uma forma que ele deveria ser, acho que, compreendido de uma outra forma, acho que tem muitos lados do que a gente tem medo, do que a gente se assusta, ou do que a gente talvez já fale com uma certeza de não, eu não sei fazer isso e na verdade o não saber fazer alguma coisa é algo completamente normal, né. É ótimo, inclusive, se você admite que você não sabe, tá ali a tua porta pra poder aprender aquilo, e o medo faz parte, quando você fala não, eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de perder, de perder, então, primeiro que a gente não tem nada, né, o que é nosso aqui, nem um fio de cabelo é nosso, foi só emprestado e vai tudo ficar por aqui mesmo, cai, muda, muda de cor, muda, muda, então, esse apego, quando a gente se sente apegado, então, aí a gente fala de relacionamento de mãe e filhos, que é um apego, assim, sensacional, é um, é uma lição que a gente tem que aprender mesmo, não pode se apegar, a gente precisa viver aquilo intensamente, mas sem se apegar, porque aquela figurinha ali, aquela pessoa não é sua, e você também não é da sua mãe, e aí, todo mundo sabe aquela frase, ladeira abaixo, ladeira abaixo, com certeza, e todo mundo sabe aquela frase, a gente não pode criar filhos pra nós, tem que ser pro mundo, mas na hora de falar, na hora que ele tá indo pro mundo, fala, não, mas vai deixar a mãe sozinha aqui, no novo, poxa, a mamãe vai ficar sozinha, tão triste, é, e não, isso é uma chantagem muito ruim, e que vem com cara de amor, é muito mais difícil um filho se desvincilhar dessa chantagem amorosa, do que sair de uma casa onde tudo é proibido, sim, porque na verdade é como se aquela proibição, aquela constante inibição, fosse aquela barreira que, em toda barreira, a única maneira de você trabalhar, tem que transpor, eu vou de qualquer jeito, você vai ter que acessar de alguma forma, agora, quando existe essa chantagem, aí, eu não posso ir, eu vou fazer mal pra minha mãe, eu posso matar a minha mãe, já pensou? Nossa senhora, como que eu vou passar essa barreira se eu não tô conseguindo, tudo bem, eu até consigo passar essa barreira, mas se eu passar essa barreira, eu não consigo trazer quem tá comigo, não, mas talvez não seja pra você trazer alguém depois que você passar essa barreira, talvez essa barreira seja exatamente pra você deixar... E as barreiras são individuais, cada um tem a sua própria, e tem outra coisa também que não existe, que é o tal do amor incondicional, Ah, não existe? Não, sabe por quê? Porque nós somos cheios de condições, e quando a gente fala assim, pra um filho, eu amo você, e eu quero que você, leve sua blusinha, que você não sinta frio, que você se alimente, isso aí é condição, eu amo você, e quero ver você bem, agasalhado, agasalhado, comendo, gordinho, bonito, e quando ele vai se sentir assim, um filho doente, por exemplo, tá com maior gripe, o amor incondicional seria, então, que essa gripe te faça uma pessoa melhor, mas quem é o pai e a mãe que vai falar isso? Se cure, toma esse chá, alho, muito alho, bota embaixo do braço, não, então não tem essa coisa do amor incondicional, a gente nem alcança isso. Na verdade, então, o que a gente precisa é elencar as nossas condições, então, priorizar. e assumir, nós temos condições, nós somos pessoas altamente falhas. Total. E é por isso que a gente partindo dessa certeza de que nós somos falhas é que a gente consegue aprender. Outra coisa é a gente parar de errar na mesma coisa. Quando a gente fica errando na mesma coisa é porque a gente tá falando assim, não, eu errei porque você entrou na hora que você não tinha que entrar, eu errei porque alguém fez tal coisa. O que eu tô falando pro meu cérebro? Alguém fez eu errar, mas eu tô certo. O que eu vou fazer? Vou errar de novo. Quando eu assumo o meu erro, o meu cérebro já entende, não é assim que eu quero fazer. Eu tenho uma visão, uma pessoa que eu amo muito, ama muito uma pessoa e bota muito numa tecla de que algumas coisas que são claramente irritantes, ela, não, mas ela é muito boa, ela só é extremamente sistemática. Acho que às vezes pessoas extremamente sistemáticas só são pessoas chata pra cacete. Não, não sei o que falei isso, pelo amor de Deus. A sistematização das coisas também são defesas. Exato. E as próprias pessoas não se aguentam. Por isso que eu falo que é chato. A pessoa fala, eu tô tão sistemática hoje que eu nem eu tô me aguentando. Porque do lado de fora, eu acho que eu consigo me organizar. Mas não é verdade. e acho que tem até uma profundeza química nas coisas, por exemplo, quando você entrou muito na nuance da doença ou na doença de eu tentar resolver uma situação que não tá dentro do meu controle. A gente cresceu, acho que, acreditando que ah, eu tô com uma dor de barriga, toma isso que vai passar. Ah, eu tô com isso, toma isso que vai passar. E o corpo, ele se manifesta, acho que, de diversas formas, né? Acho que chegamos numa geração onde é completamente possível as pessoas aceitarem de cara, eu não tô bem por uma questão emocional. Algo que, há pouquíssimo tempo atrás, seria, ah, você tá de sacanagem com a minha cara que você não vai conseguir trabalhar porque você perdeu um parente. Tá viajando. Que bobeira, que viagem. E o nosso corpo é o nosso grande mapa. Quando algo está fora do prumo e que a gente faz isso diariamente, ficar fora do prumo, o nosso corpo muitas vezes precisa de um time pra poder se curar. E, às vezes, nem precisa de remédio. Dependendo do que já aconteceu, não precisa. A gente precisa conhecer e não ter medo dos sintomas, de ver como é que é. Tanto que a medicina fala sabiamente, você fez uma febre. Sim, o teu corpo fez essa febre. E essa febre é que vai fazer com que esses anticorpos nutram o teu corpo novamente ou curem a doença. Claro que tudo depende do que já aconteceu no teu corpo. Não é assim, né? Total. Eu acho que tem um provérbio chinês, acho que chinês, que fala que se alguém falha com você uma vez, a culpa é do outro. Se a pessoa falha com você duas vezes, a culpa é sua. E eu acho que ele é extremamente objetivo nessa linguagem. A gente chega até a ser raso demais, mas é exatamente, eu acho que, indo pra essa linha de que a gente tem que também assumir os nossos B.O.s, né, Ká? Eu acho que entra muito nessa linha de que, pô, eu escolhi esse caminho mais difícil, talvez porque eu amo, talvez porque eu gosto, talvez porque eu gosto de cuidar, talvez porque eu acho que eu vou solucionar um problema. É mais ou menos indo nessa linha. Então, assim, a gente também tem o direito de errar, mas também de não chegar julgando com os dois pés no peito toda hora que alguém erra. Porque a sensação que eu tenho às vezes é que, pô, eu quero muito ter aquele consolo, eu quero muito ouvir aquela pessoa. mas se for pra toda hora que eu falar que eu fiz uma cagada e ela vir me esculachar com sete pedras na mão, eu não vou desabafar pra ela. É isso, Ká? É, eu acho que é isso sim. Eu acho que a gente também tem que se permitir errar e reconhecer, né, o nosso erro, tentar refletir. Eu acho que falta isso, né, a gente se enxergar e refletir sobre aquilo sem tentar ficar jogando pra outra pessoa, sem tentar e que, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, vamos aprender com isso. E, realmente, assim, esse julgamento, a gente chega e tem esse julgamento e julgamento e julgamento e a gente tá, parece que vive nesse eterno julgamento, todo mundo te julgando e você julgando todo mundo, então, a gente acaba parando de se enxergar. e eu acho que tudo bem, a gente realmente precisa fazer essa reflexão, eu acho que é um caminho que não é fácil de você chegar, você realmente precisa de um pouco de terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu também. Eu também. Né, eu acho que é extremamente necessário, todas as pessoas deveriam fazer porque a gente realmente precisa se conhecer e a gente acaba se perdendo, a gente acaba entrando num personagem e acabou, você se perde e perde sua essência e perde tudo. A gente se perde porque a gente acha que se conhece? A gente se perde porque pro equilíbrio da vida a gente precisa se perder, isso também faz parte, mas pra gente se achar, isso é o que a Carol falou, né, eu também acho que todo mundo deveria fazer terapia e eu acho que psicologia... Ah, mas você não conta. É, tá bom. Mas eu... E olha, eu acho que psicologia tinha que ser ensinada num ensino fundamental. Não, imagina, báscara é muito mais necessário. Então, imagina, imagina, vai pôr báscara, você usou isso pra quê, né, na tua vida, me conta. Exatamente. Então, quando você começa nessa trajetória de autoconhecimento, fica mais fácil errar, não é tão pesado assim. E quando você admite, quando você se trata bem, você vai tratar bem o outro. Você vai permitir que o teu filho, que as pessoas que trabalham junto contigo, que as tuas relações sejam muito mais leves, mas tudo vai depender de como você se trata. E a gente realmente não aprendeu a se tratar muito bem, né? Não, faz total sentido. E até falando como a gente se trata, e levando pra um lado mais filosófico aqui do nosso podcast, Ká, você acha que o trabalho, ele danifica ou ele dignifica? Olha, eu acho, sinceramente, eu acho que os dois. Eu acho que você se sentir útil, você cumprir desafios, você gostar muito do que você faz, você ganhar muito bem pra isso. ser reconhecido. Você conseguir conquistar coisas que são frutos do seu trabalho, exatamente, de você ser reconhecido. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu acho que, eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar muito cedo e tive desde muito cedo esse gostinho, mas é uma coisa muito viciante. Mas, ao mesmo tempo, você pode cair em algumas armadilhas e viver num ambiente que te faz mal e você achar que só aquele ambiente existe, não existe um mundo fora dele, não existe uma bolha, e você precisa daquilo, exatamente, uma bolha e aquela coisa viciante que você acha que não tem, não existe outra coisa além daquilo, porque aquilo que te dá o dinheiro, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz bem. Então, eu acho que, nesse aspecto, pode sim danificar um pouco, por isso que eu acho que tem um pouco dos dois, eu acho que não existe, eu acho que não existe uma coisa sem a outra, eu acho que realmente tem um pouco dos dois. Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga, normal, não tem problema. É isso, Ana, o trabalho danifica ou ele dignifica? Eu concordo com a Carol, as duas coisas, tudo depende, até água demais deixa a gente... Muita água, como é que é? Muita água, mata a planta, né? Mata a planta, então, o trabalho, ele serve para a gente, o trabalho, ele faz parte da tua identidade, a gente é muito do que a gente realiza, então, quando você viu a tua realização, você fala, nossa, eu sou aquilo, eu fiz aquilo, se você não consegue realizar nada, você não consegue saber quem você é. E aí você fica sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito, e aí fica à mercê também do que os outros dizem que você é, e provavelmente isso não vai ser muito bom, né? Não, totalmente. E tem o vício também, que os workaholics, eles ficam altamente doentes porque eles não voltam para casa. Não comem. Não comem. Não dormem. Só ficam trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas por quê? Porque é bom. E vicia. Tudo que é vício é porque é bom, né? Se não fosse, não viciaria. Não, de fato. E eu acho que entrando até no lado do vício da química, eu bato muito naquela tecla de que a gente, de alguma forma, a gente tenta sempre sair da nossa pequena realidade, né? Acho que entra muito nessa linha de que, querendo ou não, a gente busca maneiras da gente poder sair desse plano extremamente material, extremamente... Esse purgatório, né? Praticamente, que a gente tem constante dos outros. Não, purgatório. Mas é uma sensação de que você precisa estar dando satisfação constantemente para pessoas que nunca se importaram com a sua vida. Então, né? Para quê dá? Não dá. É isso. Então, quando a gente... Existe, lógico que existe, estou brincando. Porque esse purgatório aí, quando a gente está falando do ambiente de trabalho, até dentro de casa também, nós somos... Tem gente que fala assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa do lado de fora, todo mundo adora ela, mas do lado de dentro, de casa, ela trata mal todo mundo. Se ela conviver um pouquinho mais com as pessoas do lado de fora, ela também vai tratar mal. A gente é a mesma coisa. Não existe aquela bendita norma que se colocava antigamente nas empresas que é deixe os seus problemas do lado de fora. Não é impossível. Como, né? Você corta como? Assim, assim, deixa para onde? Não vai. Você vai levar para tudo quanto é lugar os seus problemas. Então, a gente precisa resolvê-los. Acho que também tem uma coisa que é colocada na nossa estrutura empresarial, que é o... que a gente até começou a levar na questão, por exemplo, da CIPA, né? Que a gente evita que as pessoas se acidentem. Estamos há tantos dias sem acidente. Mas, assim, entra nessa lacuna de tipo, não, não, esse problema seu pessoal a gente não vai conseguir resolver aqui, então você dá um jeito de resolver aqui. Não é assim. Não deixa de ser um acidente. A pessoa já veio acidentada. Você não está curando ela aqui porque ela está esquecendo isso. Eu dou aula para a pós-graduação de ergonomia. Então, para os ergonomistas sempre é uma equipe multidisciplinar. Então, tem médico do trabalho. Então, falam muito disso, né? E uma vez tinha um ergonomista que estava fazendo uma análise ergonômica e foram conversar com um cara que já era antigo na empresa. E todo mundo que entrava lá ele falava uma merda. Ah, mas e esse cara? Esse cara é altamente capaz. Uma merda. E aí, putz, aí o ergonomista foi lá finalmente para ver, né? Porque ninguém achava que ele tinha razão no que ele falava. E o que era isso para ele, essa merda? Era porque as pessoas chegavam dentro da casa que ele considerava que era dele porque ele era o mais antigo e nem cumprimentavam. Sim. Era só isso que ele queria. Birra. Birra. Tipo isso. Ser reconhecido, ser valorizado. Sim. E que valorizassem o conhecimento que ele tinha. Então, aí quando começaram a fazer treinamentos e disseram para a equipe olha, considera ele também, integra ele. Essa equipe é maravilhosa. É bem isso. E, gente, agora até entrando na nossa reta final aqui, eu quero saber como que eu consigo encontrar vocês fora desse podcast. Cara, fala para mim, Carol, onde que eu admiro a sua arte? Onde que eu posso ver, sei lá, Instagram? Ou onde eu posso ouvir você comentando da vida? Porque eu gosto muito da sua acidez. Eu acho que ela é extremamente necessária nesse tempo de estamos sendo presididos por esse BO ambulante. Então, é muito bom te ouvir. Olha, a minha rede social mais atuante, sim, é o Instagram, que é arroba Alves Carol. Ali eu falo de tudo um pouco, eu mostro a minha vida, eu mostro a minha vida na quarentena, eu falo de maternidade, eu falo de gordofobia, eu falo de plantas, eu falo de comida, eu falo de gatos, enfim, ali é o meu podcast da vida. Olha, E doutora Ana, por favor, nos dê a opção de como podemos ser consultados por você, conhecer você, ouvir você, onde a gente pode te encontrar além desse podcast? Eu também tenho as redes sociais, eu também faço textos no Facebook, Ana Deter, detergente com dois t sem urgente, e o Instagram é arroba Ana underline Deter. Então, muitos textos, eu gosto muito de escrever. Ai, que bom, sabia. Eu sabia, escrevia para a casa do pai Jorge, uma página maravilhosa, e também gosto muito de tirar foto, eu faço assim, eu tenho muitas fotos, então eu pego uma foto e da foto eu escrevo um texto. Maravilhoso. Eu gosto muito de fazer isso. É bom, é bom. E tem o consultório aqui em Santos, no Gonzaga, podem falar comigo pelos inboxes da vida, eu respondo, sou uma pessoa bem legal. E gente, é isso, esse aqui foi o nosso Casa Frila, com duas pessoas que eu amo muito, vai sair depois do Dia das Mães, mas fica aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães, porque aliás, todo dia é dia de alguma mãe, e para vocês que já ouviram e também tem vontade de conhecer o trabalho dessas duas, procurem elas por aí, vale a pena ouvir bastante o que elas têm para falar, e se você quer ouvir esse podcast ou outros podcasts, coloca o nosso sininho aqui, o seguir aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube e os próximos episódios também estão maravilhosos e se tudo der certo a gente vai ter muitas temporadas por aí, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo Casa Frila. Adorei, beijo pessoal. Casa Frila, Casa Frila vai acabar, Casa Frila, Casa Frila vai acabar, mais um.